Fala galera, tranquilo? Tá rolando uma aula prática de enfermar, a gente vai sacar agora como é que é essa aula aí, vamos lá, chega comigo. Dá licença gente, boa noite, boa noite. Professora Fernanda, professora Fernanda, hoje a aula é sobre o que? Técnica de banho no leio. Pode mostrar pra gente então? Posso? Então bora lá. Primeira coisa, tem que prevalecer a intimidade do paciente, né? A gente não pode deixar o paciente nu em cima do leio, tá? Então a gente vai descobrindo o paciente ao longo que a gente for dando o banho, tá bom? Sempre a privacidade do paciente tem que ser protegida. Se a enfermaria tiver cortina, eu puxo a cortina, fecho o meu leito com as cortinas e prevalece a intimidade do paciente. Se não tiver cortina, eu vou pegar biombos e vou colocar em volta do leito para proteger a privacidade do meu paciente. Até porque dentro da enfermaria não tem um só leito, tem vários leitos. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Às vezes a gente deixa o paciente desnudo sobre a cama e tem outras pessoas olhando. E sabemos que lidamos principalmente com pacientes idosos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então qual o material que a gente utiliza no banho no leito? Jarras com água, tá? Em temperatura ambiente, tá? Ou a gosto do paciente. Uma bacia. Sabonete. Uma cubarrim. Com duas almofadinhas fazendo uma esponja. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma toca de proteção de cabelo descartável. Pega duas compressas ou duas ataduras. Enrola. Coloca dentro da toca. E faz uma esponjinha. Tá? Por quê? Isso aqui vai ser sensível à pele do paciente. Às vezes a gente esfregando matadura ou direto a compressa na pele do paciente. Começa a soltar a pele do paciente. Não é legal. Né? Pode machucar. Então a gente faz uma pra lavar e uma para enxaguar. Tá? A gente separa todo o material. Fica disposto no carrinho de higiene. Nós separamos um creme pra hidratação corporal. Porque precisa de creme pra hidratação corporal. A vestimenta do paciente. Né? A roupa que o paciente tem, trouxe pra gente. Ou, se ele não... Naquele momento ele não tá podendo vestir uma roupa do seu domicílio. A gente usa a uavental do hospital do paciente. Tá? Uma toalha de banho. Que a gente já deixa próximo. A toalha de banho. Sempre vai ser uma toalha de banho do paciente. Tá? E uma comadre ou um patinho. Tá? A comadre é pra quê? Pra quando a gente chega na higiene íntima do paciente. A gente vai utilizar a comadre por baixo do paciente. Pra poder tá jogando água e fazendo a higiene íntima. Tá bom? E uma fralda caso o paciente use fralda. Então a gente separa, dispõe todo o material pra gente. Pra gente não ter que ir e vir do posto de enfermagem. A gente leva todo o material e vai de leito em leito fazendo a higiene dos pacientes. Dos pacientes, tá? Então vamos começar. Na bacia, pra poder enxergar o corpo do paciente. O banho no leito não é como um banho de adscrição, né? Que é o banho de chuveiro. Igual o banho de chuveiro. O banho no leito é um banho mais seco. Tá? Até porque a gente não pode molhar muito o leito do paciente. Por mais que seja impermeável, a gente não pode molhar muito o leito do paciente. É só para dar conforto ao meu paciente. Molho a esponja do sabão. Coloco o sabão da preferência do paciente. Às vezes o paciente leva seu próprio sabonete. O paciente leva seu próprio sabonete. Começamos a lavar cefalopodidade. Né? Isso quer dizer o quê? Da cabeça aos pés. Tá? Então vamos para o rosto. Como é que a gente lava o rosto do paciente? Eu ensabou minha mão enluvada. E começo a passar o sabão no rosto do paciente. Lavo até o pescoço. Agora eu seco o rosto do meu paciente. Com cuidado. Para não machucar. Tá? E começo... Agora eu vou começar a lavar tronco e braço. A gente vai lavar todo o nosso lado proximal. Para depois lavar o nosso lado distal. Tá? Por quê? Porque aí não fica cansativo. Tá bom? Então a gente só... Primeiro eu vou lavar essa parte. Então eu vou despir essa parte. Tá? E venho lavando. Sempre em movimentos circulares. Tá? Lavo todo esse lado. Agora enxágua. Vou secar de forma compressiva. Eu não posso esfregar a toalha sobre a pele do paciente. Fernanda, o paciente pode usar desodorante? Pode. Não tem problema. Tá? Ele pode usar desodorante. Terminou um lado? Pode usar o desodorante sem problema nenhum. Agora que eu terminei. Eu vou hidratar. Por que que eu tenho que hidratar a pele do paciente? Para evitar o que? Lesão por pressão. Né? Eu venho massageando também de forma circular. Todo o membro do paciente. E o tórax que eu já lavei. Tá? Ah, o paciente tem uma mama caída. Né? É idosa. Tem uma mama caída. Como é que a gente faz? Levanta a mama. Lava. Hidrata. E se possível, passa a pomada de assadura. Porque o paciente fica com a assadura embaixo da mama. Tá? Hidratei esse lado. Vou lavar do abdômen para as pernas. Tá? E venho. Levanta o membro do paciente. O membro inferior. Ensabou o colo baixo. Lava entre os dedos. Agora, enxá. A mesma coisa. Movimentos compressivos. Para quê? Para ativar a circulação. Às vezes o paciente é aquele paciente acamado. Restrito ao leito. Que não se movimenta muito. A gente faz o movimento dele no leito. Então, todo o movimento que a gente fizer com ele até no banho, será válido. Tá? Agora a gente vai hidratando. O paciente bem hidratado, né? É um paciente onde ele vai ter uma diminuição nos índices de lesão por pressão. Porque a gente tá nutrindo a pele do paciente. Tá? Fiz todo esse lado. Agora eu vou para o outro lado. Fiz todo esse 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 lado. Obrigado.